Tem fila aqui na PRF, mas é o seguinte, é a vacina da gripe que estão dando aí, vacina da HNH1N1 aí, dos motoristas. Vamos ver se é isso mesmo, mas eu acho que é isso que eu escutei na RAC. Se for, vou tomar. Estou parando aqui na PRF do Rio Verde para tomar a vacina. Estou parando aqui na RAC. Estou parando aqui na RAC. Tensado, dores no corpo, dor de garganta, maldade geral? Não. Algum problema de saúde, cardíaco, asma, produção alta, diabetes, doença autoimune, rumã e outras doenças crônicas? Não. Que tipo de carga que é a sua? Óleo vegetal. Óleo vegetal? Óleo vegetal. Nome do contratante? Sulina. É. É, Sulina. Sai onde que cidade? Daqui do Rio Verde. Sai de onde? Uhum. E vai pra onde? Rondonópolis. Eu vou pegar um brinde ali. Obrigada, moça. Boa tarde. Tudo bem? Fiz ali com a moça, né? Tá, obrigada. Amanhã. Muito obrigada, gente. Amanhã, obrigada. Vamos trabalhar, Paulo. O que mais? Pode chegar. Você vai passar também? Vai. Pode chegar. Agora com a boca. Pode ir lá, que você manda ali, ó. O seu documento tá fácil? Tá aqui. Presta, por favor. Aí, ó. Mas posso filmar você? Pode, com a próxima. Nem dói? Sim, tá bom. Pega ali. Vou pro menos bola, né? Pronto. Aí, ó. Rapidinho. Obrigada. Obrigada. Dá pra ver, pai. Então é isso aí, ó, pessoal Saindo daqui agora Algumas bases da PRF ali Pelo que me informaram, estão Tá tendo a vacina da gripe Para os caminhoneiros Eu peço a todos que aproveitem Tirem Eu tenho que dar vacina no meu filho Custa cento e pouco lá na minha cidade Eu sei que querendo ou não Devido a tantos impostos Que a gente paga tanta coisa A gente acaba pagando isso, né Mas assim É uma precaução que tem na estrada A gente caminhoneira, a gente quase não Tem tempo Para estar indo atrás disso Então aproveitem, por favor E... Tá aí Não dói nada Já tomei E... Agora eu estou prevenindo aí, né Não pegando gripe já é uma... Uma proteção a mais aí Para que não corra o risco De estar pegando esse vírus aí, né Tá bom? Vamos que vamos aí Acelerar em busca do Rondonópolis Tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri